Música Condomínio Edifício do Ifratelli, ele fica localizado no Parque São Sebastião, ao lado do condomínio Vila de Itália, que é um ponto de referência, mas ele fica perto da Invenescler, do Atacadão, tem supermercados perto de clube, perto de padaria, posto de gasolina, tem tudo ali naquela região. O Do Ifratelli a gente fez na composição do Minha Casa Minha Vida, então ele ainda é aberto para o Minha Casa Minha Vida, só que além do Minha Casa Minha Vida, o cliente também pode financiar por qualquer outra instituição financeira, que ele não é vinculado à Caixa. Ele pode ser no Minha Casa Minha Vida, mas ele pode ser financiado também por outros bancos. Do Ifratelli, eles são sete andares, são 12 apartamentos por andar, dois elevadores, são duas opções de planta, 56,76 e 54,80 metros quadrados. Do Ifratelli, ele tem portaria 24 horas. Música O Salão de Festa, ao lado da portaria, que também fica fácil acesso para os visitantes. Música Tenho a Academia, a Academia já está equipada também. Música Tenho o Salão de Jogos, Piscina Adulto e Piscina Infantil. O Do Ifratelli foi um dos primeiros empreendimentos que a gente fez, né? É claro que a gente teve outras opções, mas o Do Ifratelli foi a primeira opção que a gente fez na Minha Casa Minha Vida. Então, em partes de acabamento, ele está um pouco superior do que o pessoal está acostumado a vender no mercado. Música 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 Música